Bom, gente, hoje eu vim aqui dar só uma dica pra vocês. Sabe esse feijão? Não é feijão vencido, não, né, gente? É feijão que vem na cesta. Aquele feijão escuro. Parece que é velho. Então, quando vocês tiverem um feijão assim, não joguem fora, não. Pode aproveitar. O que vocês fazem? Vocês deixem ele de molho. Tá vendo? Olha, deixem de molho de um dia pro outro. Ele fica clarinho, tá vendo, olha? Vou mostrar a diferença. Olha. Tá vendo? Esse aqui eu deixei de molho. De um dia pro outro, olha. Tá vendo? Esse é o mesmo feijão. Olha, esse feijão escuro aqui, olha. Eu deixei ele de molho. Olha o que ficou clarinho, tá vendo? Porque tem gente que joga fora o feijão assim. Então, não joga fora, não. Só se tiver vencido, mas não tá vencido. É só deixar de molho um dia pro outro. E depois cozinhar. Fora que ele cozinha bem mais rápido também, depois que tá assim de molho. E outra coisa, todo feijão que vocês forem cozinhar, vocês colocam um fiozinho de óleo. Porque aí vai ficar clarinho o caldo. Não vai ficar aquele, aquela caldo, sabe? Um caldo meio esquisito. Eu gosto de colocar um fio de óleo. Então, é só essa dica de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima receita. Hoje o meu canal tá fazendo três meses. Dia 26 de julho. Tá fazendo três meses. Eu tenho 50 receitas gravadas no canal. Então, se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Dê um joinha. E até a próxima receita. Obrigada. Tchau. Tchau.